Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo aparentemente está tudo bem, e hoje nós vamos jogar Super Mario Bros. 3, e sim, eu sei, não devia estar começando outra série, porque já tem outras rolando, mas eu parei e pensei. E daí? Então, nós vamos jogar aqui, deixa eu só abaixar o som, né, essas coisas eu tenho que fazer antes de começar a gravar, mas eu pensei, e daí? Tá, enfim, um player, a princípio, aumentar mais um pouquinho o som, tá, vamos aqui, né, eu tive que fazer uma gambiarra para poder rodar o memorador, porque não está funcionando por algum motivo, mas está rodando. Vamos aqui então, já pego o cogumelo, é maior para vocês, não tem segredo, ó, pulou, chutou, papum, não tem segredo nenhum. Aqui você pega o impulso, sai voando, aquele negócio que todo mundo sabe, né, e quem não sabe, tá aí, eu tô mostrando. Chega aqui, pegar as maiedinhas, né, porque, né, maiedinhas, a gente tá gravando, a gente pode ter em todo o tempo do mundo, não é? Mentira. Eu resolvi jogar a versão de NES, Famicom, Nintendinho, porque eu acho que é a mais bonitinha, não sei. Então, vamos lá. Eu pretendo zerar, é óbvio, mas... Vamos aqui, João, casualmente, por enquanto. E é isso aí. E o Garacard, se eu conseguir 3 estrelas, eu consigo 5 vidas. Vamos para a próxima, que é a fase 2, também não é muito complicado. Essas fases não tem muita graça, é só porque as primeiras, sabe, não tem lá muito o que falar. Ali tem uma vida. Vou pegar, peraí, aqui, aqui. Droga, peguei, aí. Tá bom. Matar os dois da carinha aqui, espere esse carinha assim. Aqui tem uma estrela. Ó, eu conheço o jogo, na palma da minha mão. Esse aqui é um dos meus jogos favoritos. Será que eu consigo pegar? Nossa, já destruí tudo. Tá bom, já. Eu vou esquipar essas fases, se bem que eu quero muito aquela casa de cogumelo. Então, vamos lá. Ó, ó, aqui. Cauteloso. Matou. Ó, e babou um. Quebrou. Pulou. Aqui é um mini bônus, com algumas moedas. Acho... Bem interessante. Acho que aqui, agora, tem mais uma vida lá em cima. Ai, peguei. Tá, beleza. Como eu disse, não tem nada de interessante aqui no começo. É só um jogo comum. Ó, o que que é esse cabrinho aqui no meu princípio? Tá. Eu vou pegar a flautinha mágica? Acho que eu não vou pegar, não. Não precisa. Aí, bom, passou. Quando você consegue as três cartas, você consegue uma vida. Mas a ideia é pegar, tipo, três iguais pra conseguir mais vida. Tá, isso aqui é uma casa do Toad. Pega uma caixa, ela contém, que ajudará em sua jornada. Tá, não queria um cogumelo, mas tudo bem. Ou ajudará em seu caminho também, acho que tanto faz. Aqui, a gente tem que juntar as imagens, conseguir um prêmio. Tá, tá, bom. Ó. Vamos lá, a gente tem que pegar a estrela, ó. Cogumelo, não é? Estrela. Não consegui, tá? Tudo bem, tudo bem. Aí, cogumelo. Nossa senhora. Tá, tá, tá. Consegui parcialmente, mas não é pra conseguir parcialmente, é pra conseguir 100%. Primeiro castelo, ou não é difícil também? Nada é difícil no jogo, viu? É só complicado. Eu acho que é quase a mesma coisa. A primeira... É engraçado que a flor de fogo você consegue ir lá, bem aqui, mais pra frente, né? Num castelo. Opa! Nossa. Tem umas coisas que eu simplesmente esqueci mesmo. Eu pensei em trazer um Mario Bros. 2, só que eu não sei jogar ele. Não, não consegui. Vai, 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 vai. Entrou, tá. Agora vai pra um boss. Tá. Todo boss do Mario... Do Mario Bros. morre com um bolo de fogo. Qualquer um. Tipo, um Mario de plataforma, no caso. Qualquer um Mario com um bolo de fogo. Enfim, essa aqui é a fase do derglaude. Parece bem de gelo, mas acho que é coisa da alimentação do Ness mesmo. Não vou pegar o bônus aqui não, que eu tô com preguiça. Vamos só passar correndo essa fase. Ó, vamos. Tá, é só a fase é curtinha. Na verdade, todas as fases do Mario Bros. 3 é curtinha. Tem nem checkpoint no jogo, é só... Só que tem algumas que é mais difícil que as outras. Tipo... Ah, ótimo. Essa aqui sempre vai ter no meio do jogo, mas eu tô com um bolo de fogo, então é só fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem... Se tiver, vai ser uma pena, mas... A gente pega uma estrela. A gente tem muitas estrelas que pegam em muitos lugares, mas... Dessa, no caso, é para... Aqui, caça de itens, mas eu não quero nenhum. Vamos lá, então. Pulou, pulou. Pulou, matou. Aqui é uma boa pena mesmo. Vamos pegar a pena. Aqui tem... Ai, ai, ui. Isso não podia ser inesperado, mas tudo bem. Tá, aqui tem uma vida. Tem que ser espertinho. Que... Ai, ai. Para não fazer besteira. Cuidado. Ai. Tudo indo... Tudo indo fluindo bem. É o primeiro mundo, não tem como dar errado. Na verdade, tem sim, mas tudo bem. Vamos aqui. Pulou. Pulou. E... Chegamos. Ai. Nossa, o primeiro mundo leva... Leva isso tudo. Opa, isso aqui é legal. Tá, a gente tem que... O jogo da memória. Não sei, eu vou chutar um aqui. Ah. Tá, ó. O primeiro tem a flor, né? Opa. Tá, eu vou... Puts. Que... Que... Uh. Aqui. Não, o que eu tinha visto é desde 20 momentos. Oh. Ok. Tô com muita sorte, tô com medo. Vamos lá. Ah. 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 É, tá bom. Acho que eu gastei todas as minhas sortes lá. É aleatório, mas... Eu sou só aí. Não adianta você ir pegar no meio, tá, 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 tá. É tudo aleatório mesmo. Tá bom, normal mesmo. Oh, é terrível. O rei foi transformado. Por favor, encontre... O que que é? Falta mágica? E traga ele a sua forma normal. Ou traga ele a sua indiga forma. A sua forma de volta. Viu? Tô treinando em inglês. Tô treinando em inglês. Tá, tá. Essa fala é só um monte de bala pra lá e pra cá. Tipo o Hidjan. Piada. Ninguém faz essas piadas, né? Não precisa ninguém fazer. Aqui tem uma flor de fogo. É meio difícil matar um Koopa Ling com flor de fogo, mas... É só pra ter um hit extra. Oh, tá bom. Tá bom. Ok, vai, hein, todo. Aqui tem um Koopa Ling. Foi, foi, foi. Eita, eita. Opa, opa. Não. É, falta mágica. Nove minutos pra passar do primeiro mundo. Não sabia que demorava isso tudo, não. Pra mim era mais rápido. Eita, eita. Eita, por aí. Eita. Eita, por aí. Eita, por aí. Se você vira algum fantasma, cuidado Eles vão... Nossa senhora Ah, deve ser alguma coisa falando que se você virar as costas pra eles, eles vão te atacar Tá bom? Isso aqui vai ajudar a proteger você Ok, segundo mundo Acho que vou deixar pro próximo episódio Ok, próximo episódio então Tchau